Este vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo do mundo para você ficar conectado sobre tudo o que rola no mundo do futebol. Disponível para Android e iOS, baixe grátis no primeiro link da descrição. O mês de outubro acabou e nele tivemos grandes pinturas nas maiores competições do futebol. Alguns podem até mesmo estarem na lista do Puskas do ano que vem. Então sem mais enrolação, já deixe seu like e bora para o vídeo. Começando com essa paulada de Modric, que não deu chances de defesa para o goleirão. Este aqui saiu do meio de campo e foi levando. Quando foi ver, já estava dentro do gol. O zagueiro foi sair errado justo na frente do Cristiano Ronaldo, que não perdoou e fez um golaço. Ziva. Ih, errou. Cristiano roubou, pintou o golaço por cobertura! Gol! Ziek estava próximo à lateral do campo e mesmo assim conseguiu acertar esse chutaço. 7 minutos. Ziek, vai daí Ziek! Golaço! Gol! Ribamar bateu colocado. O goleiro aceitou a bola e ela dormiu dentro da rede. Zão. Aí o Ribamar que é canhoto. Trouxe para o pé esquerdo. Clareou, bateu. Golaço! Gol! Pila La Liga, Suárez recebeu um cruzamento e decidiu emendar essa linda bicicleta para o gol. TAC. Semendo, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento. Que golaço! Na Copa do Mundo de 2018, Pavar fez um golaço antológico de primeira. E na Bundesliga deste ano, ele decidiu repetir outra pintura. Já mandou para dentro da área. Primeiro desvio. Tiro para o gol! Gol! Van Dijk ficou mais de 64 jogos sem ser driblado. Mas dessa vez, além de ter tido a coluna entortada, viu o adversário fazer um belo gol. Daqui a pouco a gente mostra os gols. E aqui vem de novo o Huang. Vem o Red Bull Salzburg. Huang em grande finta! Golaço! Gol! Nem se tivesse dois Eversons no gol do Santos, não dava para chegar nessa bola. Lima. Olha o Lima. Pé direito. É a Rumba! Gol! Firmino ficou cara a cara com o goleio. E com sangue frio, ele fez isso aí. Aí domina o Gabriel Jesus. E o craque do Manchester City tentou a jogada. Vó, bora para o Firmino, por cobertura! Gol! Rashford deixou o zagueiro na saudade e soltou uma pancada para o gol. Messi é sem dúvidas o melhor batedor de faltas da atualidade. E nessa cobrança de falta, o goleiro soube o porquê. Trouxe passos, o Messi é quatro passos do paraíso. Prepara que agora é hora! Gol! Michael do Goiás incorporou o Cristiano Ronaldo não só na comemoração, mas também no chutaço para o gol. Torcedor do Goiás de uma jogada aguda, de uma jogada perigosa. Ele limpou, bateu para o gol! Gol! Esse, além de ter sido um dos gols mais bonitos da Champions League até agora, é sem dúvidas um forte concorrente ao Puskas do próximo ano. Olha o Kloster, uma linha de fundo, cruzou, cruzou o Samitz, ele matou no peito, a bola quicou, abatida, golaço! Gol! O cara mandou um chute do meio da rua e o goleiro só teve o trabalho de buscar a bola dentro da rede. Mesmo sem jeito, ele completou o cruzamento com um belo gol de primeira. O Zewitz já se movimenta, da Arida, meteu para a área, olha o dia, roçou! Gol! Na Libertadores, o Grêmio foi goleado pelo Flamengo, e um dos gols foi essa finalização do Gabriel. Ele que faz a mudança de pé direito. Achei, sentando o Gabriel, bateu! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Escanteio cobrado, e o jogador nem deixou a bola cair e emendou um lindo chute para o gol. Prejudica o dia. Azar no escanteio, jogou para a área, buscando o Witzel de prima para o golaço! Gol! A bola sobrou no rebote, o cara mandou um torpedo e o goleiro nem viu a cor da bola. Segundo tempo, cruzamento feito, pegou o rodo e chutou e que golaço! Gol! No Sub-23, a nossa seleção brasileira empatou com a Venezuela, e o gol do adversário foi a essa pintura. O tirou dali, o rebote ainda é da Venezuela, fez fila, lá dentro! Gol! O Ainaldo mal recebeu a bola e decidiu colocar ela onde a coruja dorme. Na cobrança de falta, parecia que iria sair um cruzamento, mas quando foram ver, a bola já estava dentro da rede. O Flamengo vem jogando o fino da bola, mas nesse jogo acabou levando um golaço do Atlético Mineiro. Para o Vinicius, tenta limpar, enviou o bom, a bola para o Natan! Saiu o goleiro, bateu! Gol! Pela Europa League, Werner deixou o zagueiro na saudade e estufou as redes. Olha essa bola longa para o Timo Werner, ela ajeitou no peito, cara a cara. Werner! Gol! A bola sobrou e Sarrafiore, com um toque por cobertura, fez esse belo gol. Nilson subiu, Betão não achou nada, olha a chance por cobertura! Gol! Outro que fez um belo gol de cobertura foi Di Maria, que mesmo sem ângulo, conseguiu encobrir o goleirão. Gol! Pela Champions League, Di Bala soltou uma pancada e o goleiro nem teve tempo de se mexer. De fora da área, Tolisso bateu colocado e deixou a bola dentro da gaveta. O cara tinha a opção de tocar para o companheiro, mas decidiu limpar o goleiro e marcar este golaço. Entrou na área, Hakimi, Hakimi pintou, Hakimi mais um drible, bateu para o gol! Gol! Ele soltou o minimício para o gol e quase furou as redes do pobre goleiro. Prende bem a bola, quais são? De longe arriscou e que golaço! Gol! O brasileiro Dodô foi outro que deixou o goleirão no chão antes de balançar as redes. O relógio vai correndo muito rápido. Que mentira do Adolfo Patrick! Vai pintar o golaço! Será que dá? Deu! Gol! Firmino rolou para o cara soltar um chute de três dedos e fazer essa pintura. Firmino, a condição boa! Girou o balde Firmino! Proxley Chamberlain! Gol! Esse aqui chegou metendo um chute de primeira, deixando o guarda-redes sem chances de defesa. Alexander Apo volta na marcação, o Wang, para o meio da área de primeiro, o Miramino! Gol! Pepe já havia marcado um gol na partida e nos minutos finais ele decidiu fazer outro e uma bela cobrança de falta. João Miguel já fez falta, vamos ver o Pepe, é no pé esquerdo, é a rede! Espetáculo! Que isso! De fora da área ele decidiu arriscar e, quando foi ver, tinha acertado o ângulo do gol. Olha o ponto! Abençou o chute, agora sim bateu cruzado! Gol! Golaço! Suárez marcou outro golaço neste mês, dessa vez pela Champions League, ele marcou um belo voleio. O brasileiro William do Chelsea pegou a bola de primeira e colocou um belo efeito que encobriu o goleiro. E se você achou que não ia ter gol de bicicleta, dá uma olhada nessa pintura do Paulão do Fortaleza. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários quais foram os gols mais bonitos do último mês. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!